Lutarei até o último homem, mas sejamos honestos. Não temos a menor chance. E você sabe disso. Você mais que qualquer um sabe disso. Dê. Há algo que queira me dizer. Eu tentei, Semi. Eu tentei de verdade. Mas não consigo mais fingir que está tudo bem. Porque não está. E nunca mais vai estar. Você prefere um demônio ao invés do seu irmão. E veja no que deu. Eu daria qualquer coisa. Qualquer coisa pra te fazer tudo isso. Eu sei que faria. Eu sei o quanto você sente muito, mas... Cara... Você era a pessoa que eu mais confiava. E você me decepcionou de tantas maneiras que eu nem posso... Tá difícil perdoar, sabe? Esquecer. Eu não consigo. O que eu posso fazer? Honestamente? Nada. Eu só não... Acredito que podemos ser como era antes. Sabe? Eu não acho que posso confiar em você. Eu não acho que você faz ali. Legenda Adriana Zanotto